Feliz Páscoa! Não tem nada a ver com coelho, tem a ver com cordeiro. Bom, queria falar sobre a Páscoa, né? Data cristã, muito comemorada entre os cristãos, né? Uma data muito importante para a fé cristã. Bom, eu queria trazer o fundamento que está lá no Antigo Testamento, a sombra base, onde nasceu a Páscoa. Está lá em Êxodo capítulo 12, versículo 13, diz assim, O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estivereis. Quando eu vi o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia, portanto, será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa perene para o Senhor. Nas vossas gerações, o celebrareis por decreto perpétuo. Bom, aqui, nós temos aqui, quando a décima praga vem sobre todo o Egito, e o povo de Deus, as casas do povo de Deus seriam marcadas nos umbrais da porta com sangue de cordeiro. Um cordeiro era morto por família e era ungido, né? marcado, aspergido, um sangue no umbral da porta. E o anjo da morte, ao passar pela casa, viria, Deus viria o sangue na porta e passaria por cima. Por isso, Páscoa, peçar, é passar por cima. A palavra Páscoa tem a origem aqui. A passagem por cima, a graça de Deus se manifestando, já através do sangue de um cordeiro, passando por cima das casas que tinham esse sangue. Bom, aqui é o nascimento da Páscoa, né? Ela nasce ali. Então, não tem a ver com coelho, tem a ver com cordeiro, o sangue do cordeiro. Então, nós comemoramos a Páscoa em Cristo. Hoje, os cristãos comemoram a Páscoa. Em que momento? Na ceia. A ceia é uma tipificação da Páscoa, onde o suco da uva representa o sangue do cordeiro, que foi morto e nos livra da morte eterna. Então, interessante, o cordeiro foi Jesus na cruz. O mar aberto, que ocorreu a libertação lá do povo de Deus no Egito, representa o batismo. A peregrinação é a vida do cristão. E Canaã representa a terra prometida. Então, a Páscoa é esse start, esse começo, onde a gente entende João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, deu o seu cordeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós comemoramos sim a Páscoa, mas não tem nada a ver com coelho, nem com chocolate. Agora é uma coisa importante. Vamos lá. Pastor, meu filho quer um ovo da Páscoa. Meu sobrinho, ele espera de mim um ovo da Páscoa. O que eu faço? É o cordeiro, como um coelho, nem põe ovo. Não tem nada a ver o ovo. Mas não vamos entrar no mérito. Qual o conselho que eu te dou com relação, como cristão, nessa data comemorativa? O que fazer? Dou chocolate ou não dou? Ovo de Páscoa ou não? Porque muita gente tem dúvidas, se comemora ou não. Eu vou dar um conselho. É interessante que você vai perceber o apóstolo Paulo chegando numa cidade e olhando vários deuses, deuses em escaninhos, em nichos. E Paulo observa aqueles muitos deuses e ele percebe uma fala num daqueles nichos escrito assim, Deus desconhecido. O que o apóstolo Paulo fez? Ele não ficou atacando um monte de deuses falsos. Ele pegou aquela fala e disse, eu vim pregar aquele Deus desconhecido que vocês não conhecem. Ele usou, usou de sabedoria, de graça, dentro daquela cultura, para falar de Deus através de uma fala, de um escrito, Deus desconhecido. Aproveita, aproveita o momento para falar de Deus. Gálatas, o apóstolo Paulo vai instruir que nós devemos aproveitar todos os momentos. Em Efésios, também tem uma orientação para a gente usar de sabedoria todas as oportunidades que nós temos. Então aproveita esse momento, não tem problema, compra o ovo de Páscoa, dá lá para o seu sobrinho, mas fala para ele, ó, Jesus morreu. Nós estamos comemorando a morte e ressurreição de Jesus. Apresentei, abençoe as pessoas. Cuidado aí com a glutonaria, cuidado aí com, se você está na dieta, cuidado com chocolate com excesso, está tudo certo, cuida da saúde. Mas, seja sábio, seja sábio, aproveite os momentos. Então aproveita para falar, não do coelho, né, mas do cordeiro. Então, o meu conselho para você é que você celebre a Páscoa, celebre em família. Faça aí uma ceia em casa. Olha aí que lindo, nós ensinamos aqui na Páscoa, no domingo de Páscoa, a gente dá para os quineses uma ceia para as crianças, eles levam para casa para cear com seus pais. Porque a ceia é essa representatividade para os cristãos do Novo Testamento, da Páscoa, quando a gente corta o pão, é o Cristo morrendo na cruz, quando a gente bebe o suco, é a representação desse sangue que cobriu as portas, que nos livrou da morte eterna. Feliz Páscoa! Não tem nada a ver com o coelho, é o cordeiro. Deus abençoe.